Acabou, mais uma vez, o que ninguém espera acontecer um dia Chegou pra nós, pra um de nós, nem deu tempo pra se abraçar Nem pra dizer, o que faltou dizer Quando alguém vai embora, sem se despedir, e só deixar saudade aqui no seu lugar Quando a hora chega, se então de repente, o tempo se acaba, sem nos avisar Quando amanhece o dia, eu saio por aí, em todos os lugares você não está O que vou fazer, se eu sei que em minha vida, a gente nunca mais vai se encontrar Acabou, mais uma vez Pode acontecer com qualquer um de nós E se for amanhã, o que é que a gente fez? Será que estamos indo bem? Pra onde a minha vida pode me levar? Pra onde será que eu vou quando chegar minha vez? Então, por que deixar Deus pra amanhã? Se ninguém sabe, se amanhã vai chegar Quando alguém vai embora, sem se despedir, e só deixar saudade aqui no seu lugar Quando a hora chega, se então de repente, o tempo se acaba, sem nos avisar Quando amanhece o dia, eu saio por aí, em todos os lugares você não está O que eu vou fazer, se eu sei que em minha vida, a gente nunca mais vai se encontrar